O que tem definido aí a possibilidade de conceituar uma despesa como insumo ou não? Se aquela despesa é essencial, se ela é relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Isso foi até o que o STJ decidiu lá em 2018 e que hoje está balizando o entendimento até dos tribunais administrativos, no caso aqui do CARF que a gente está tratando. Só que o que é essencial e relevante para um contribuinte um determinado tipo de atividade não necessariamente vai ser essencial ou relevante para outro determinado contribuinte. Nossa live de atualidades especial hoje com a participação da Tônia e da Amanda porque vamos falar hoje sobre PIS e COFINS mais voltado à recuperação desses dois tributos no regime não cumulativo. Por quê? Porque tivemos muitas novidades aí nas últimas semanas. O CARF tem julgado muitos casos de PIS e COFINS relacionados à tomada de créditos de PIS e COFINS. Então a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho da recuperação de tributos voltado ao PIS e COFINS e também falar um pouquinho dessas últimas decisões. A gente está dando início a uma semana de lives sobre recuperação de tributos. A gente até internamente apelidou de Semana da Recuperação de Tributos. Mas é porque nesse próximo fim de semana nos dias 11 e 12 nós vamos fazer uma imersão prática para os alunos do BPT Educação e para quem quiser participar uma imersão que está à venda, inclusive sobre recuperação de tributos a parte prática da recuperação. Eu trabalho mão na massa mesmo e tanto eu quanto a Amanda e a Tuani junto a outros profissionais convidados professores aí já de muita prática convidados a nos estar ensinando vocês aí a fazer a parte operacional da recuperação de tributos. E quem já me acompanha lá quem já é aluno do Formação de Tributarista do Futuro sabe que eu ensino toda a parte toda a fundamentação ensino assim como que você trabalha o passo a passo mas a gente não tem uma aplicação prática até porque as aulas do FTF são aulas gravadas então o que a gente fez? A gente montou essa imersão para que nós possamos fazer juntos a parte operacional da recuperação de tributos e isso a gente fez como um bônus para os alunos do FTF e estamos abrindo aí a oportunidade para outros profissionais que queiram aprender na prática operacionalizar o serviço de recuperação de tributos que possa fazer, tá bom? Então vocês vão nos ver aqui muito ao longo dessa semana a gente tem lives todos os dias então sejam muito bem-vindos aí muito bem-vindas então essa semana vai ser para todos os profissionais independente da formação acadêmica formação profissional todos os profissionais que queiram aprender na prática a executar esse serviço de recuperação de créditos tributários para que possam aí faturar 10 mil reais de honorários no primeiro contrato, né? Porque é um serviço muito rentável e é o serviço que eu chamo eu ensino os meus alunos do formação de tributarista do futuro como serviço abre alas, né? Abre alas do tributarista e porque realmente o serviço que é mais aos olhos do empresário é muito mais fácil a gente vender um serviço de recuperação em que a gente leva um resultado concreto para ele, ele consegue olhar ali de forma clara quanto que ele vai se beneficiar daquele serviço e depois a gente ir inserindo outras oportunidades no meio do caminho e até quem é meu aluno sabe e a gente fala bastante disso, né, Amanda que a gente chama esse serviço na verdade a recuperação de tributos ela é o resultado de um serviço de compliance um compliance com o objetivo de você revisar toda a parte do cômputo do cálculo de como as empresas calculam e recolhem os seus tributos e através desse trabalho de revisão a gente identificar oportunidades de tributos para recuperar porque as empresas recolheram recolheram tributos a maior então quando a gente identifica essas hipóteses de recolhimento a maior a gente recupera esses tributos para elas e também a gente dentro desse compliance a gente também identifica oportunidade de gerir passivo das empresas inclusive no mês de setembro Amanda que a gente fez a imersão foi agosto ou setembro que a gente fez a imersão de gestão foi setembro que aconteceu a imersão da gestão do passivo tributário então a gente falou muito sobre a questão de débitos federais e nós temos também nossa live semanal aqui eu e Tuani aqui no canal do BPD Educação todas as quintas-feiras às 18 horas que a gente explora mais um pouco do tema da gestão do passivo que agora até final do ano teve muita atualização a gente está acompanhando ainda possíveis novas atualizações para as próximas semanas ainda até o final de 2021 possivelmente a gente tenha outras atualizações é semana passada já saiu inclusive né postergação foi semana passada é do prazo da transação da FGTS então esse é um outro tema que a gente tem trabalhado também como uma consequência do compliance né então compliance a gente revisa coloca a empresa em conformidade e nesse trabalho de colocar a empresa em conformidade muitas vezes a gente identifica hipótese em que ela está recolhendo tributos a maior daí a gente faz a recuperação que vai ser o objetivo aqui nosso 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 tema de toda toda essa semana e a nossa imersão prática do fim de semana e outras situações em que há gestão mesmo a gente identifica hipótese de gestão desse passivo e aí normalmente a gente trabalha esse tema dentro do perfil do IBPT Educação às quintas-feiras às 18 horas e essa semana a gente vai a gente vai unir os dois temas né vamos falar um pouquinho focar um pouquinho mais na recuperação mas saibam que recuperação de tributos está dentro de um serviço maior que é o compliance tributário mas a gente chama de serviço abre alas do tributarista porque é muito mais fácil de você iniciar um trabalho dentro de uma empresa levando oportunidades dessa empresa recuperar valores que ela está pagando a mais nos últimos cinco anos tá bom meninas então para a gente poder ambientar o pessoal que está chegando agora e antes da gente entrar no tema que são as atualidades de recuperação de tributos na parte do PIS e da COFINS é importante a gente falar deixar todo mundo a par que existem várias oportunidades de recuperação de tributos a gente vai falar de PIS e COFINS mas outros dias a gente vai falar de outras oportunidades vocês vão receber aí no feed do BPT Educação toda a programação das lives dessa semana com os temas tá mas existem várias oportunidades então isso independe do perfil da empresa dificilmente hoje a gente não vai ter um perfil que não vai poder a gente não vai poder identificar uma oportunidade de tributos a recuperar mas eu costumo separar em cinco cinco perfis de empresas inclusive não sei se já saiu gente mas eu já tinha programado um post para hoje no meu perfil do BPT Educação não no meu perfil do Tributarista do Futuro para falar de quais são os cinco perfis de empresas que que estão mais sujeitas à recuperação de tributos tá então depois vocês olhem lá também no meu no meu perfil Tributarista do Futuro que eu coloquei lá quais são esses cinco perfis de empresas mas a gente tem desde Simples Nacional a empresa a grandes empresas do lucro real tá a gente tem todos os perfis de empresa com possibilidade de recuperação de tributos e hoje a gente vai falar especificamente de um desses perfis de empresa que são as empresas que normalmente estão no regime no regime de apuração do lucro pelo lucro real e que via de consequência recolhem o PIS e o FINS na sistemática não cumulativa em que as compras de insumos e outras compras que a empresa faz pela legislação dão direito a tomada de crédito para abater do PIS e COFINS a recolher no mês lembrando que via de regra vamos pensar a sistemática normal PIS e COFINS é diminuição cumulativa pagamento recolhimento mensal das empresas então as empresas que apuram PIS e COFINS a recolher todo mês elas tem que fazer um recolhimento tá e esse recolhimento vai ser menor a depender da quantidade de compras com direito a crédito que elas têm a importância da gente acompanhar a jurisprudência do CARF o que é o CARF para quem não sabe o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o Tribunal Administrativo que julga todos os processos tributários no âmbito administrativo de tributos federais tá então ele tem vamos pensar ali iniciou-se o processo administrativo seja por uma impugnação ao alto de infração seja por uma manifestação de inconformidade em uma compensação que não foi homologada um pedido de restituição que foi indeferido inicia-se um processo administrativo o órgão que julga em primeira instância a delegacia de julgamento da Receita Federal o órgão que julga em segunda instância o CARF o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais então o CARF por ser um tribunal composto tanto de julgadores que representam o Fisco como de julgadores que representam o contribuinte ele tende a proferir decisões mais igualitárias tá mais igualitárias ali porque analisa os dois lados então todas as discussões envolvendo Fis e Cofins são julgadas em segunda instância administrativa a gente não está falando de poder judiciário agora em segunda instância administrativa pelo CARF e é muito comum chegar em situações bem importantes em que se discute se determinada compra ou seja determinada despesa que a empresa do lucro real que está sujeita ao Pisco Fins não cumulativo fez se ela dá direito a crédito ou não por quê? porque a legislação a legislação hoje está toda compilada na IN 1911 né 1911 que está compilada a instrução do Pisco Fins né meninas então na instrução normativa 1911 que tem por base tanto as leis federais a 10.833 e a 10.467 é isso né ou 647 467 ou 647 467 467 que são as leis federais que falam do Pisco Fins não cumulativo né uma fala a 10.833 fala do Pisco Fins não cumulativo a 10.467 467 467 fala do Pisco Fins não cumulativo elas tratam das hipóteses em que as compras geram direito a crédito para bater lá no Pisco Fins a recolher só que ela trata de situações bem objetivas mas trata de uma situação especial que não é objetiva que é justamente quando ela fala de insumos né e aí que vem aí que vem a situação mais complicada tira o porrada e bomba né exatamente porque a legislação em si não traz o conceito de insumos quem definiu isso em 2018 foi o Superior Tribunal de Justiça e mesmo de 2018 para cá ainda tem situações em que não existe um consenso então o que que acontece muitas empresas tomam crédito sobre determinadas despesas que consideram como insumos e que a Receita Federal na hora que vai analisar entende que aquela receita naquela despesa não se enquadra no conceito de insumos e por conta disso acaba autuando né acaba lavrando alto de infração e cobrando ou se a empresa apresentou uma declaração de compensação em que o crédito foi relacionado a esses insumos e a Receita que a Receita entende como não sendo insumos ela glosa essa compensação e cobra o débito que foi utilizado para compensar com aquele crédito que a Receita entende como inexistente e aí o contribuinte sofre também uma cobrança de comulta crescido de multa e juros e aí isso vira um contencioso administrativo muito grande tá ai falei demais né então menina só para toda essa introdução né eu estou considerando aqui que tem pessoas que nunca ouviram falar desse tema e até vocês coloquem aí para saber se é um tema familiar de vocês se não é familiar para a gente poder saber qual que é o nível aí de conhecimento sobre o tema para vocês porque agora já vai falar um pouquinho já vamos para a parte prática aí para falar de alguns entendimentos do CARF né então quando o CARF julga se aquele se aquela despesa ela gera crédito de PIS ou COFINS ou não ele está balizando né está dando um direcionamento para que as outras empresas também considerem aqueles itens como como despesa sujeita a apuração de um crédito ou não né dependendo do ter dinheiro do CARF então meninas se quiserem cumprimentar eu vou ver o que o pessoal está colocando no chat aqui é importante falar né que a jurisprudência do CARF às vezes o pessoal não leva muito a sério né esses tribunais administrativos mas a jurisprudência do CARF ela é muito importante porque a maioria das empresas nessa situação que a gente fala de insumos de PIS e COFINS que é um assunto bem polêmico né que você tem muita glosa porque a gente pensa no seguinte sempre que a gente deixa de arrecadar alguma coisa para a Receita Federal claro que a gente tem uma legislação amparando né a questão de que podemos utilizar os insumos para nos abatermos da base de cálculo do PIS e COFINS na minha atividade então primeiro momento eu vou ter que analisar né o que que seria um insumo para a atividade que eu pratico né o que que é primordial para que a minha atividade aconteça né então quais são as questões aí que eu uso matéria-prima ou sei lá na prestação de serviços o que que eu preciso para que a minha atividade de fato aconteça e a jurisprudência do CARF ajuda muito porque ela decide né para uma determinada atividade e todas as empresas daquela atividade ou se beneficiam ou já entendem que não podem mais utilizar aquele determinado insumo como sendo um crédito né até para evitar um possível questionamento de alguém que ainda não tenha tido né e que tenha a mesma prática então eu acho que não só porque não é judiciário mas é importante falar isso né porque o pessoal acha que tribunal administrativo às vezes não é tão importante ah se eu quiser eu levo essa discussão para o judiciário verdade mas o CARF em si é um tribunal extremamente relevante e eles realmente analisam né essa questão dos insumos assim com muito muito afinco então o pessoal que já passou por situações de alto de infração não sabem né que o que é decidido no CARF praticamente é muito difícil ser mudado ali no judiciário né então é importante falar dessa importância aí né não estou te ouvindo então gente primeira coisa que é importante a gente colocar é que a gente teve julgamento em 2018 do STJ que trouxe esse critério de essencialidade e relevância e isso trouxe um critério muito subjetivo na hora da apropriação de créditos né então o que é essencial e relevante para cada segmento de empresa é muito prático do dia a dia a gente acaba tendo alguns critérios balizadores a gente usa muito o princípio da subtração também né para poder avaliar a questão de crédito não sei se é o pessoal que já ouviu falar do princípio da subtração que é quando quando eu retirar aquele aquela despesa aquele custo da minha atividade eu consigo entregar o meu produto com a qualidade que ele é entregue então é uma análise que a gente faz e até nesses casos aqui no caso da Adidas principalmente é que é sobre taxa de cartão de crédito né então a gente até teve outras discussões a gente teve outras decisões é onde foi autorizado o crédito sobre o crédito de PIS e COFINS sobre as taxas de cartão é no caso de empresas de revenda mesmo né porque a gente ainda tem muito essa questão de entendimento sobre um insumo ser aplicado só para prestador de serviço ou indústria no caso da Adidas a gente teve até acho que um ministro que foi por esse caminho olha não é uma empresa comercial então a gente não tem essa discussão o que não é verdade né uma empresa comercial ela tem muita despesa para levar o produto dela até a prateleira até a prateleira final tem muito custo e muita despesa sem a qual aquele produto não chegaria à prateleira então aqui a taxa de cartão de crédito é complicado porque na verdade ele não está diretamente ligado ao produto em si mas a gente sabe que hoje em dia no mercado tecnológico que a gente está os meios de pagamento evoluídos como a gente acaba trabalhando muito mais com meios digitalizados cartão de crédito PITs hoje em dia então manter essas taxas é muito importante para a empresa pode falar Amanda mas no caso da Adidas é que eles não tiveram êxito diferente de outros casos não recordo qual caso exatamente mas a gente teve ano passado até 2020 teve casos favoráveis para cartão de crédito é bom a gente contextualizar que o que tem definido aí a possibilidade de conceituar uma despesa como insumo ou não se aquela despesa ela é essencial se ela é relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte isso foi até o que o STJ decidiu lá em 2018 e que hoje está balizando o entendimento até dos tribunais administrativos no caso aqui do CARF que a gente está tratando só que o que é essencial e relevante para um contribuinte um determinado tipo de atividade não necessariamente vai ser essencial ou relevante para outro determinado contribuinte tá e a gente tem uma outra situação até a Amanda colocou aí a Receita Federal ela não admite que contribuintes que não sejam prestadores de serviço ou indústrias possam tomar crédito de PIS e COFINS mesmo que estejam num regime não acumulativo fala que se é um comércio se é uma atividade de comércio seja atacadista seja varejista essa empresa porque a a legislação fala de que insumos seria o que seria essencial a atividade de prestação de serviço ou de industrialização de um bem a Receita Federal pega esse conceito e precisa literis e fala olha se a empresa não industrializa e não presta serviço ela não tem direito a tomar crédito de insumo porque ela não tem insumo na atividade dela o que não é uma realidade como a Amanda falou não é uma realidade na verdade muitas empresas de comércio sim tomam tem que despender tem que fazer várias compras que sim que são atinentes ao desenvolvimento da sua atividade e aí o que acontece em algumas situações o CARF analisou essa questão da relevância e da essencialidade para esse tipo de despesa taxa de cartão de crédito e entendeu que para aquela empresa taxa de cartão de crédito seria um item essencial irrelevante agora o julgamento que aconteceu algumas semanas atrás foi da Câmara Superior do CARF o que é a Câmara Superior do CARF é o órgão de última instância dentro do CARF o que dá o que dá a palavra final lá dentro do CARF e ele já vai analisar os pontos de divergência então possivelmente chegou o caso da Didas lá com outro com esse outro caso que tinha sido favorável e falou olha nessa outra situação foi favorável eu quero que seja aplicado esse mesmo entendimento para o meu caso a Câmara Superior foi lá e julgou não o teu caso a Didas é diferente no seu caso eu CARF entendo que essa despesa de cartão de crédito ela não é uma despesa nem essencial nem relevante a sua atividade porque você pode sim utilizar outros meios de pagamento que não vão te deixar na dependência de um cartão de crédito tá então utilizar cartão de crédito não é nem essencial nem relevante para a sua atividade o que é super controvertido né então o que vai acontecer como a Didas perdeu possivelmente agora ela vai ter que ir para o poder judiciário para tentar reverter essa situação porque agora no CARF vai ficar bem mais difícil como foi a Câmara Superior que julgou vão ter hipóteses de recursos bem mais limitadas só mais para clarear a decisão acho muito mais difícil que ela reverta mas é uma situação bem interessante é um tipo de despesa que é bem comum a diversas empresas muitas empresas podem estar tomando crédito de PIS e COFINS sobre taxas de cartão de crédito e podem estar com o risco aí de sofrer um alto de infração tá ou muitas empresas podem já ter apurado esse crédito dos últimos cinco anos e entrado com pedidos de declaração de compensação que podem não ser homologados por conta disso e gerar de novo um passivo para essas empresas então analisar o posicionamento do CARF é sempre importante por conta desses direcionamentos dessas análises estratégicas que a gente dá para o cliente então hoje se a gente fosse fazer uma recuperação de tributos meninas coloquem aí como que seria a análise de vocês em relação a esse item de despesa cartão de crédito aí eu jogo para vocês nesse caso de despesa de cartão nós estamos analisando a relevância dessa despesa dentro do universo da empresa então se é uma despesa muito alta com quanto que isso representa quanto que isso traria de créditos a nível agora a nível passado a nível dos últimos anos para então propor uma demanda judicial nesse sentido então a nossa análise de recuperação de créditos acaba sendo nesse sentido mas numa análise atual administrativa eu vou tomar esse crédito não considerando a jurisprudência do CARF via de regra se for uma empresa comercial eu vou analisar e eu sei que o entendimento do CARF é limitado é restrito agora se for uma empresa uma indústria uma empresa empreendedora de serviços aí a gente vai entrar no critério da essencialidade e relevância da empresa mas analisando esse fundamento aqui do CARF a gente tem bem um caminho aqui mais atual para poder visualizar o que eles acham sobre essa taxa de cartão eles acham que não é relevante para a empresa a gente como tributarista até como consumidor mesmo a gente pode não concordar com isso porque a gente sabe que hoje em dia como a gente falou os meios de pagamento eles não dependem necessariamente de dinheiro vivo muito pelo contrário do pós pandemia a gente está vivenciando um momento onde cada vez menos a gente opera dinheiro vivo a gente opera cartão de crédito e as empresas elas precisam pagar essas taxas para poder usufruir do serviço de parcelamento para poder tem as maquininhas de cartão tem as taxas bancárias vinculadas ao cartão de crédito então olhando isoladamente essas últimas decisões que nós tivemos aqui principalmente aqui que é o caso de Adidas que é uma empresa comercial a gente vai tentar enquadrar a nossa empresa essa análise da nossa empresa do nosso cliente em similaridades e distância em relação ao que tem na Adidas o que teve naquele caso ali se é uma empresa muito próxima provavelmente a maioria das empresas comerciais operam de forma muito próxima ao que está ali na Adidas a gente já nesse primeiro momento já afasta a recuperação administrativa sobre essa essa despesa esse essa despesa com cartão agora a gente tem levado isso caso seja muito relevante para o teu cliente a gente está levando isso para uma análise mais judicial mesmo eu faço a mesma coisa uso as tuas palavras e faço as minhas porque eu acho que é importante num caso que a gente traz como sendo algo polêmico que a gente não tem necessariamente aí uma legislação que me fale expressamente aquilo que eu posso utilizar a título de insumos então acaba a gente lógico que dentro do de toda essa legislação que a gente falou mas a gente acaba meio que fazendo uma interpretação né então não dá para a gente fazer uma análise e pensar em recuperação de tributos sem a gente analisar não só a legislação que nos dá o direito de usar o insumo mas também como está sendo decidido isso no tribunal administrativo porque afinal de contas o CARF está ligado à receita federal portanto é a mesma linha de raciocínio então gente anotem aí se um item tá um item de despesa não está expresso ali como um entendimento pacificado no âmbito do CARF tá do CARF e não está expressa na legislação o que é pacificado no CARF tá de preferência que já tenha um entendimento sumulado porque as súmulas do CARF são vinculantes tá ou se vocês o mais seguro para o cliente na tomada de crédito piso e cofins é se aquilo se aquilo for objeto de súmula do CARF tá se não for objeto de súmula se for objeto de entendimentos ainda existe um risco aí é o que a tu falou quando a gente tem um risco não tem nada expresso na legislação tem um risco aí é melhor a gente levar para o poder judiciário antes de fazer uma recuperação de tributos para o cliente tá e aí pegando esse caso da Adidas gente olha que interessante a Adidas esse daqui foi um alto de infração que a Adidas sofreu em 2013 tá relacionado ao ano de 2013 e aqui o que estava se discutindo além da questão dos créditos tá do desculpa da taxa de cartão de crédito estava se discutindo também os fretes né o que eles têm dispendio de frete com o transporte de produtos acabados e também com representação comercial tá com comissões que eles pagam para representantes comerciais no caso das comissões de representante comercial o CARF nem chegou a julgar tá não chegou a julgar no caso da taxa de cartão de crédito houve divergência entre os conselheiros do CARF uma conselheira até votou a favor da empresa mas mas a maioria dos conselheiros entendeu que essa não era uma não era uma taxa relevante que tinha um cunho financeiro comercial e não poderia estar sujeita a tomada de crédito até o conselheiro teve o conselheiro ali que entendeu que o que a Adidas por ser uma empresa de comércio não faria nem jus a ter insumos né então afastou de uma forma mais direta e a possibilidade de acreditamento por empresas do comércio né empresas varejistas ou atacadistas mas que sejam comércio e em relação a questão do frete teve também divergência mas empatou e atualmente quando empata no CARF ganha o contribuinte né então hoje pela legislação o voto o empate metade dos conselheiros julgaram de uma forma metade de outra forma o empate favorece o contribuinte então a Adidas ganhou a possibilidade de tomar crédito sobre frete de produtos acabados mesmo sendo uma empresa comercial mas ela ganhou pelo empate então isso também não é suficiente para nós pegarmos e fazer uma recuperação de tributos na esfera administrativa tá sobre a questão de frete de produtos acabados mesmo que seja frete de produtos acabados mas para uma empresa do comércio então coloquem aí para vocês fazerem o checklist de vocês tudo que é possível fazer de recuperação de tributos na esfera administrativa primeiro IN 1911 tudo que está expresso lá na IN 1911 né esse seria o meu primeiro passo a IN 1911 tá gente segundo passo aí se tem súmula do CARF tá porque se não tivesse o modo CARF terceiro passo vocês podem ver decisões reiteradas mas decisões reiteradas mesmo assim oferecem risco para o cliente e aí então se não está nesse nesse né nesses itens tem que judicializar a eu sei aqui porque Amanda trabalhamos juntas eu sei que muitos casos a gente judicializa né Amanda muitos casos a gente ainda judicializa por conta de ter essa indefinição na legislação e pelo que a Tu falou também né Tu você acaba judicializando muitos ah a Tony caiu de novo é e sobre o frete é importante a gente comentar assim fazendo um link com a imersão que nós fizemos no agro a gente falou muito de de piso e cofins de crédito de piso e cofins no agro e a gente comentou muito essa questão do frete tinha várias decisões vários acordos do CARF ali em 2018 2019 autorizando esse mesmo frete entre estabelecimentos em casos de agronegócio então a gente teve o caso da mineradora Samarco que teve uma possibilidade de crédito tanto em despesas de armazenagem como em despesas de frete entre estabelecimentos e ali não só porque no caso do agro a gente tem os insumos em industrialização em processo industrial e tem o caso dos produtos acabados então em ambos os casos nós tivemos ali decisões favoráveis o que aqui trazendo para o caso da Adidas não foi o mesmo entendimento justamente pela atividade da empresa então esse critério de essencialidade e relevância a gente vê que acaba ficando muito vinculado a atividade que a empresa desempenha então fica muito subjetivo em relação a quem você está atendendo quem é o teu cliente o que ele faz então quer dizer que nunca eu vou tomar crédito sobre o frete entre estabelecimentos nunca vai ter se eu me deparar com esse caso e um cliente meu eu já vou já vou afastar essa possibilidade não aí vai depender muito do teu cliente mesmo no caso de empresas comerciais do agro que já manuseiam produtos acabados nós temos decisões favoráveis ali que nós trabalhamos ali claro decisões um pouco mais antigas e daí diante dessa decisão que saiu agora semanas atrás a gente vai precisar apurar o nosso olhar para identificar em que ponto isso se aproxima ou se afasta da essencialidade e relevância mas a gente frete entre estabelecimentos costuma ser no caso do agro acaba acontecendo muito buscando lá o gancho do agro acaba acontecendo muito devido a localização mesmo então tal localização eu tenho mais eu tenho mais atividade produtiva tal localização eu tenho mais atividade comercial então acaba sendo muito dos locais o agro é uma atividade muito vinculada a onde eu estou e nesse caso essa transação entre estabelecimentos acaba sendo muito necessária e acaba sendo sim essencial e relevante em várias óticas que a gente tem mas sempre com cautela para ver qual é o caso do teu cliente né tinha pedido para entrar tinha pedido para entrar ali no Instagram eu sabia agora é mais fácil aqui está muito ruim o áudio vou até ficar aqui se eu cair aí eu vou para lá entendeu eu ouvi você me perguntando lá no Instagram sim eu judicializo muitas coisas por aqui principalmente quando não é algo pacificado que eu acho que é melhor né a gente tem uma decisão judicial que dê para a gente o direito de me utilizar daquele crédito do que fazer administrativamente sem nenhum embasamento e depois ter problema então quando tem alguma coisa alguma questão que é assim que é alvo de discussão eu prefiro levar para o judiciário é mais controvertido né como a gente faz também mas assim aí é uma questão de alinhamento com o próprio cliente tem cliente que é mais sujeito a risco e aí quer tomar crédito e correr o risco mesmo que depois ele venha e sofra uma glosa ou um alto de impressão aí é muito de alinhamento com o cliente tem situações que não a gente vai ficar naquele limbo mesmo né se vai poder tomar o crédito ou não mas eu acho que a gente pode passar para alguns outros teve vários casos de julgamento eu quero um especial eu só vim aqui porque a minha internet está ruim né então só vim jogar o fogo no parquinho depois eu vou cair provavelmente Netflix que está bem acalorado aí com você Letícia vamos falar de Netflix Carfe também deu uma uma decisão né relacionada ao Netflix acho que foi em outubro se eu não me engano desse ano sim em outubro essa live das 17 horas teve uma live especial Netflix então qual era a questão central da discussão eles queriam utilizar como insumo como crédito de psicofins despesas com a parte de publicidade de propaganda o que eles na verdade dispendiam aí de valores porque a gente sabe que Netflix tem uma big propaganda então todo esse valor que eles utilizavam a título de publicidade mesmo eles achavam eles entenderam por uma interpretação que isso era algo inerente à atividade econômica deles e queriam utilizar isso como insumos de psicofins para ter uma tributação menor e essa foi a questão da discussão aí o Carfe negou mesmo tendo aí acho que o ano passado não foi o Carfe tinha dado provimento tinha dado uma decisão positiva aí para Ricardo Eletro ou era uma empresa que foi incorporada foi as lojas insinuantes que foram incorporadas pela Ricardo Eletro depois e também já tinha dado favorável no caso da Natura e da Visa então já tinha aí precedentes favoráveis nesse caso a gente já tinha um histórico né mas aí eles decidiram nesse da Netflix da seguinte forma né se você fosse uma empresa que fosse uma empresa de uma agência de publicidade ou de marketing onde a sua atividade fosse de fato o marketing e a publicidade ok você utilizar como insumo que é exatamente o que a gente falou lá no começo o que a gente analisa no início né qual é a tua atividade o que é inerente para a sua atividade acontecer no caso da Netflix ok publicidade marketing é importante porém não era atividade econômica principal porque eles não estão ali para vender publicidade para fazer publicidade para prestar serviços de publicidade marketing né a ideia deles é vender o produto deles através da publicidade então por conta disso não foi foi negado o provimento e foi entendido que isso não serviria de crédito para pis e cofins de insumo para que eles se acreditassem né então foi uma questão aí uma discussão acalorada também eu só quis jogar e que vai ser agora objeto também agora vai para a Câmara Superior né com certeza a Netflix vai recorrer já recorreu né já deu o prazo dela de recorrer para a Câmara Superior de Recursos Fiscais lá do CARF e vai a Câmara Superior vai julgar mas é interessante também que nos outros casos da Natura do Visio do Recado Eletro eles tinham não no KINAI propriamente dito mas eles tinham contratos em que eles firmavam como prestadores de serviço de publicidade e propaganda e por isso que o CARF entendeu que como eles prestavam serviço de publicidade e propaganda eles poderiam tomar crédito sobre as despesas que eles tinham relacionadas a isso daí consideram como insumo no caso da Netflix não no caso da Netflix ela não ela não presta serviço de publicidade e propaganda então por conta disso não consideram como insumo da atividade e possivelmente vai ser esse objeto agora que a Câmara Superior vai julgar vai analisar se há uma similaridade entre os casos ou não então a gente vai ter que acompanhar isso aí se a gente for pensar por um raciocínio lógico nosso de tributarista eu também não daria porque eu acho que a gente tem que pensar qual que é o produto o produto não é vender a plataforma o seu acesso à plataforma a publicidade o marketing a propaganda é uma maneira de vincular isso ao teu consumidor final então é uma forma de você fazer aí o merchan do seu negócio mas não é inerente você não necessariamente precisava fazer uma publicidade deste tamanho você ia ter vendas ia só não ia ter tantas mas você não tem a necessidade de fazer uma publicidade para conseguir ter o resultado final da tua atividade então essa é a linha de raciocínio que a gente tem que pegar na hora de pensar em sumos é muito natural que a gente pense até colocando uma crítica às decisões é muito natural que a gente pense nessa necessidade e relevância nessa questão de essencialidade em relação à atividade que hoje claro como a gente falou do cartão de crédito nós vivemos tempos digitais hoje onde as vendas acontecem no digital então é natural que às vezes você olha uma despesa relacionada a algo digital e pensa nossa isso é essencial é algo que a gente acaba trazendo como uma realidade mas aos olhos do CARF esse crédito ele é possível desde que vinculado a uma atividade fim então talvez no futuro a gente tenha uma evolução disso em relação às despesas do que a gente emprega para poder trazer um resultado digital acho que muito possivelmente sim mas talvez agora nesse momento do CARF ainda não então o que que a Netflix provavelmente vai fazer ela deve ter os números dela lá para ver quantas das vendas delas foram convertidos por conta de marketing então construindo esse raciocínio olha 70% das minhas vendas veio por meio desse investimento que eu fiz em marketing então a gente começa a trazer isso para um caso concreto quanto que isso representa no faturamento da Netflix a Tuany caiu de novo que é aquela questão do princípio da subtração desse cálculo de subtração talvez nesse primeiro momento olha eu não investi em marketing algo muda no meu produto não muda no meu produto muda enquanto esse produto chega ao alcance das pessoas que comprariam esse produto então é uma discussão que vai muito além mesmo nesse a gente tem um patamar hoje um pensamento hoje do CARF mas fica a crítica para a gente pensar mesmo nesse conceito claro nós como operadores aqui da parte judicial mesmo na parte administrativa a gente tem que trazer isso para um conservadorismo muito maior as críticas que a gente faz aqui são só para a gente pensar a nível de operador do direito para outras discussões mas em via administrativa que é o nosso objeto aqui a gente traz isso claro a gente faz a crítica a gente pensa mas a gente imagina que para o nosso cliente hoje uma segurança jurídica o que a gente tem de segurança jurídica é o que a gente tem de decisão e a gente às vezes não concordando é o que a gente vai levar para o nosso cliente o nosso cliente também não vai concordar porque ele quer o crédito sim e muitas vezes a gente pegar só pela subtração muitas questões realmente a empresa se você tira aquela despesa dificilmente ela vai continuar mantendo a mesma receita que é o caso imagina a Netflix sem investir em propaganda gente vocês acham que seria a potência que é hoje a Netflix não seria então se a gente fosse pegar só pelo conceito da subtração vamos subtrair essa despesa com propaganda na Netflix ela conseguiria manter essa receita no patamar que ela tem não conseguiria mas não é só esse critério que tem sido analisado em relação a entendimento sobre relevância e essencialidade sobre relevância e essencialidade do item e pegando já que a gente falou de Natura a Natura esse mesmo esse mesmo alto de infração que ela sofreu relacionado às despesas de publicidade que ela ganhou ela perdeu no mesmo alto de infração foram várias as despesas glosadas não foi só de publicidade ela ganhou a questão da publicidade mas perdeu várias outras e essas várias outras foram julgadas recentemente também pela Câmara Superior do CARF então a gente teve um julgamento recente em que ela perdeu perdeu vários itens ali também você quer ver ela perdeu deixa eu pegar aqui que eu estou com a eu estou com a decisão aqui ela ela ganhou além das despesas de publicidade ela ganhou tradução contratos de assessoria e consultoria com outras empresas produção de vídeos então essas despesas o CARF entendeu que ela pode tomar crédito então ela tinha perdido lá numa instância inferior do CARF foi para a Câmara Superior e ganhou mas continuou perdendo daí essa parte vai ter que ser judicializada crédito sobre gestão de arquivos documentos e digitalização de documentos recrutamento treinamento e alocação de estagiários contratação de mão de obra temporária hotelaria advocacia internet e massagem massagem a gente tem que entender o contexto porque eles tomaram crédito sobre massagem mas todas as outras despesas são totalmente discutíveis né Amanda vamos pensar aí talvez gestão de arquivo vamos pensar a empresa sobreviveria sem uma gestão de arquivos acho que sim sobreviveria sem gestão de documentos digitalização de documentos talvez sim aí a gente entra sobreviveria sem advocacia os advogados dirão que não sem internet né sobreviveria sem internet acho difícil hoje em dia uma empresa que sobreviva sem internet mas o CARF entendeu que despesa de internet não é considerado insumo então são para vocês verem aí que como essa questão dos insumos opa Amanda caiu aqui deixa eu ah voltou essa questão dos insumos é muito muito debatida tem algumas perguntinhas aqui no nosso chat do Instagram a gente podia aproveitar a chegada da Tuane para a gente responder essas perguntinhas aqui então veja aí as perguntinhas alguém perguntou isso no YouTube como eles trabalham com publicidade daria para tomar o crédito de físico fins como é que é sobre as publicidades contratadas é que o YouTube na verdade ele tem que entender bem a questão do YouTube né mas o objeto se conseguir saber o objeto principal do YouTube não é a publicidade é uma plataforma de streaming assim como o Netflix é também então no caso da Natura por exemplo isso também não é uma plataforma que a gente imagina que tem um contrato que presta um serviço de publicidade a gente não vê a Natura como uma empresa de publicidade mas no caso dela o argumento foi de que ela tinha esses contratos caso o YouTube tenha algum contrato específico é mas o YouTube tem tá Amanda porque o YouTube a gente a gente compra né pelo pelo Google Ads né então o YouTube tem a parte de de Ads e eu acredito que sim aí eu acredito que sim né não é pra todo mundo né não são todos os serviços mas essa parte de Ads pode ser sim porque querendo ou não acaba sendo um serviço que ele oferece ali né é a gente só teria que entender um pouquinho mais opa tô dando microfone aqui no YouTube a gente só teria que entender um pouquinho mais como que é a configuração societária do YouTube aqui no Brasil né e como que ele faz se essas receitas entram pro YouTube pra Google do Brasil no caso né porque o YouTube na verdade é um produto do Google né a empresa em si não existe o YouTube não é uma empresa quem é a empresa é o Google e a gente tem a Google do Brasil que fica até na Faria Lima lá aquele pra gigantesco de São Paulo aí né tudo super legal então sim possivelmente sim eles estão tomando esse crédito né como insumo acredito que sim que mais que mais Amanda que tem de perguntas eu tinha visto mais uma pergunta aqui sobre o PGD como não tem as NCMs no PGD como saber o que dá crédito mas aqui a gente tá falando só de empresas de empresas que apuram fisicofins sistemática não cumulativa não engloba empresas do simples tá gente normalmente são empresas do lucro real que obrigatoriamente precisam recolher fisicofins não cumulativo a gente tem programação de empresas do simples nas lives de aquecimento ou só no nosso final de semana a gente vai ter uma programação de simples nacional sim a gente vai falar de simples tem a gente vai falar também vai fazer live de simples também eu só não lembro eu só não lembro o dia deixa eu ver se eu consigo ver se o pessoal publicou aqui o cronograma mas eu não lembro mas sim a gente colocou simples eu tô aqui com as borboletinhas acho que o Osvaldo também tinha feito uma pergunta aqui que eu não tô achando a pergunta do Osvaldo aqui no no Insta ah o Osvaldo perguntou sobre empresas que depois que nem a Ricardo Eletro se entra em recuperação judicial aproveitando o gancho como fica a questão da recuperação administrativa quando a empresa faliu como é o caso da Ricardo Eletro é o problema da recuperação que a empresa falha que vai compensar com o que depois o crédito com qual débito se ela não vai se ela deixa de ter débitos então é e assim possivelmente assim as empresas que nós trabalhamos tanto em recuperação judicial quanto em falência elas tem um histórico de passivo então talvez seja um gancho pra essa gestão de passivo dessa empresa e claro entraria ali dentro daquele que está habilitado pra reduzir o que está habilitado tanto em recuperação quanto em eventual falência mas possivelmente vai ser uma situação que a gente vai ter que enfrentar uma questão de passivo em conjunto tem uma pergunta aqui no YouTube também o Patrick está perguntando se a imersão a prática vai ser no Excel ou em algum sistema acho que vão ter as duas coisas tá Patrick eu sei que a Helena que vai dar parte do Simples Nacional ela vai mostrar como que faz no sistema a Amanda normalmente gosta de mostrar no Excel né Amanda Sim como eu sou responsável pelo ICMS gente ICMS é bem trabalho manual mesmo tá então venham preparados pra uma aula de Excel também venham preparados para planilhar é eu acredito que a maioria vai ser por Excel tá porque assim sistema a gente indica né gente mas a maioria dos sistemas são pagos então fazer uma imersão em cima de sistema a gente pode indicar os sistemas inclusive tem sistemas ali que a gente vai dar desconto como é o caso do E-Auditoria do Recupera Simples que são sistemas que são parceiros e estão apoiando essa imersão então vão dar um desconto aí e no caso do E-Auditoria vale pra Simples Nacional vale pra exclusão do ICMS da base Piscofins pra folha de pagamentos Recupera Simples também vale pra Simples Nacional e o que mais que eles têm Amanda não lembro tem folha de pagamentos exclusão do ICMS é só que tem só que se a gente vai fazer uma recuperação mais elaborada que é o caso do ICMS IPI já não tem mais sistema pra isso os sistemas eles pegam mais essas coisas mais basiconas até os sistemas que a gente testou pra pra folha de pagamento e pra Piscofins monofásico não pra crédito Piscofins não tem sistema bom pra usar e Piscofins assim o ICMS ele tem muitas similaridades com crédito de Piscofins e muitas diferenças então é um trabalho que a gente tem que fazer observando a atividade daquela empresa é muito é muito de você compreender a dinâmica da empresa então a gente costuma falar indústrias nós fazemos primeiro uma visita no show de fábrica pra gente entender o que que acontece naquela indústria pra então a gente depois de visualizar começar a trabalhar em cima de um conceito de o que é crédito e o que não é em um sistema ele é muito limitado em relação a essa comprinha selanda a gente pode configurar muita coisa a gente configura mas claro a gente entendendo como fazer manualmente a gente já vai ter mais substrato pra ir lá e configurar o que você precisa de um sistema é isso é importante gente todo sistema ele precisa ser parametrizado se você não sabe o que parametrizar no sistema você não consegue usar o sistema existem alguns sistemas vão pensar mais robustos no mercado mas eles também ficam muito mais difíceis pra vocês principalmente pra quem tá iniciando começar a usar como o caso que é da MMA sistemas que é um sistema já bem mais robusto e aí sistemas que utilizam inteligência artificial utilizam assim sistemáticas de RTA não são sistemas que estão disponíveis pra comercialização você vai pagar uma assinatura que é o sistema que a PR fiscal usa por exemplo que o pessoal do Tax Group usa são sistemas muito mais robustos mas que eles usam e no máximo se a gente quiser utilizar o sistema deles a gente só vai utilizar como associado como associado que daí vamos levar os clientes mas vão receber um percentual dos honorários se a gente quer operacionalizar o serviço mesmo aí ou a gente vai desenvolver o nosso sistema o que acaba ficando muito caro ou a gente vai utilizar pra algumas coisas os sistemas que estão disponíveis no mercado ou vamos ter que aprender mesmo e que é o caso que a gente vai fazer a gente vai ensinar vocês muito mais em Excel pra vocês entenderem o raciocínio da coisa e caso vocês um dia forem optar por utilizar um sistema vocês saibam como parametrizar e testar esse sistema né hoje a gente sabe testar o sistema porque a gente sabe o que funciona e o que não funciona quer falar alguma coisa? não adianta nada porque eu passei por isso já com um cliente e ele achou que tinha arrasado lá e o sistema bom realmente era um sistema bom só que ele não sabia alimentar o sistema então não adiantava nada ele me deu o dobro do trabalho porque você realmente até você parametrizar até você fazer a classificação correta lá dependendo da sua atividade não é uma coisa tão simples e esses esses sistemas que são mais elaborados eles te pedem mais classificações então tem que tomar cuidado com isso também aí saber fazer o básico lá pela planilha de Excel é importante até pra você entender qualquer sistema né exatamente gente vamos responder a última pergunta que tem aqui que é a pergunta quem que mandou Nilson para academias a energia elétrica é considerada como um sumo ah é importante a gente falar de energia elétrica né porque ela tem previsão expressa ali nos casos querem falar meninas bom eu já usei energia elétrica na apuração de algumas empresas que eu tinha quando eu trabalhava na contabilidade né empresas de lucro real a gente chegou a utilizar crédito de dessa parte de energia elétrica para abatimento de piso e cofins em empresas por exemplo que trabalhavam com a parte de vigilância mas dentro do escritório tá o escritório deles é onde na verdade girava ali a parte administrativa e até mesmo aquela parte de entender para onde vai né quais são os postos que eu vou alocar o vigilante então o pessoal trabalhava dentro por isso que é importante essa questão aí também né de analisar direitinho a atividade econômica mas ali para que para funcionar né até para o trabalho externo funcionar eu cheguei a utilizar créditos de piso e cofins né para créditos de piso e cofins essa questão da energia elétrica eu acho que para empresas de lucro real assim principalmente quem presta serviço né a energia elétrica ela é algo muito importante inerente né a atividade eu acredito que na parte de academia também porque você fica ali com o dia inteiro com a academia né utilizando aquela energia e sem energia não sei né eu não conheço ali tudo mas grande parte dos das máquinas né ali do que você utiliza ali uma esteira por exemplo a esteira você tem que ligar na eletricidade né então tem alguns equipamentos ali que você liga na eletricidade que se você não tiver a energia pode ter algum problema principalmente a questão do ar-condicionado também quem treina sabe o que eu estou falando se você não tiver o ar-condicionado ali no calor no verão você morre né então acho que sim poderia ser poderia ser entendido sim como um insumo para prestação de serviço porque eu preciso da energia para poder ligar um equipamento e só estendendo um pouco tirando um pouco dessa parte de insumo de piso e cofins a gente tem recuperação tributária na questão da energia elétrica né uma delas foi votada inclusive na semana passada seletividade do ICMS foi isso né foi o tema até da nossa aula de atualidades da semana passada e de logo o PSTF julgou sobre isso que é bem agora está em alta um tema em alta e aquela questão das taxas da TUSD TUSD né sim gente e sobre a energia elétrica sobre a energia elétrica é importante falar que é uma despesa é um custo que está alincado em legislação do PIS e cofins então assim é uma questão para a gente ter que interpretar outras coisas como a gente conversou mas a energia elétrica ela está em rolo taxativo ali que é da legislação do PIS e da cofins tem até algumas discussões sobre a base de cálculo né se eu vou considerar toda a conta de energia para poder apropriar o meu crédito ou se eu desconto essas tarifas de energia que é inclusive a discussão que está ali na questão do SMS sobre esse incidente eu acabo tendo em relação a base de cálculo do PIS e cofins a energia consumida é só realmente os flow-arts que eu consumo porque a conta tem várias somatórias que são as taxas de energia elétrica então ali a gente tem alguns entendimentos sobre essas taxas um dos entendimentos que a gente tem sempre para considerar um crédito de PIS e cofins ou não esse algo legalmente exigido como por exemplo eu preciso eu tenho uma legislação que me obriga a fazer alguma coisa e isso vira meu custo aí eu começo a avaliar que esse custo pode ser um custo creditável de PIS e cofins então no caso das tarifas de energia não é algo funcional é algo que incide ali então tem toda uma discussão sobre essa base de cálculo em via administrativa a gente precisa ser um pouco mais conservador então sempre considerar essa despesa relacionada a energia não em relação aos acessórios no caso de academia que é prestadora de serviço eu acredito que a gente conseguiria porque se a gente for olhar ali o artigo 213 da IN 1911 ele fala energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica a gente sabe que há uma discussão entre estabelecimento o que é destinado a produção do bem e o que é destinado a prestação de serviço mas no caso de academia tudo é prestação de serviço então acredito que a conta de energia o que vocês acham não sei se teria exceção nesse caso vocês veem alguma hipótese de exceção acho que daria para tomar todo o crédito eu acho que daria para tomar todo o crédito sim até por uma questão de ser um estabelecimento onde você desenvolve sua atividade econômica também por essa questão de você ter alguns aparelhos que são ligados na energia então você não conseguiria entregar toda a sua atividade de fim porque você teria algumas coisas que não daria para fazer sem energia inclusive treinar à noite quem treinaria na academia à noite sem energia então acho que no caso de academia como eles são prestadores de serviço acho que daria para tomar todo o crédito sim e aí administrativo não vejo ponto de discussão nesse caso desconheço pelo menos porque são prestadores de serviço não entra naquela discussão se tem estabelecimento para produção não é prestação de serviço tudo gente então vamos acabando a nossa live aqui nos estendemos um pouquinho hoje porque o assunto é denso teria mais vários outros casos para a gente comentar aqui mas essas são as hipóteses que vieram mais recentes de julgamentos do CARF quem tiver interesse de novo quem tiver interesse em entrar na nossa imersão eu deixei um link na bio do Tributarista do Futuro um link na bio do IBPT Educação quem quiser pedir também o link para a Tuane para a Amanda só mandar direto para a gente a gente manda o link para vocês tá e aí a gente vai discutindo se vocês estiverem na quarta-feira ao meio-dia a gente vai estar com a Aline Lins a Aline que vai dar dentro da nossa imersão a parte de PIS e COFINS então na quarta-feira já fazer uma live especial mentoria porque toda quarta-feira meio-dia eu faço a minha live mentoria essa quarta-feira vai ser com a presença além da Amanda e da Tuane a presença da Aline também então tragam outros casos que vocês tenham de PIS e COFINS que a gente não conseguiu tratar na live de hoje tragam na quarta-feira todas as outras lives exceto essa primeira a gente vai transmitir direto do Instagram para o YouTube então não vai dar esse problema de áudio que deu hoje tá a gente entra direto no Instagram e deu o pessoal transmitir para o YouTube é só segunda-feira mesmo que a gente tem essa diferença porque vai para aí não vai para IBPT vai para outros lugares então acaba que fica um pouco mais confuso amanhã a live é às 18 horas com o Daniel Silas o Daniel vai falar bem da parte de prospecção de vendas de ferramentas então quem tiver interesse em saber mais sobre isso esteja na live amanhã das 18 horas quarta-feira com a gente mais Aline ao meio-dia a nossa live mentoria quinta-feira às 18 horas também vai ser quinta-feira junto com a Helena a de Simples Nacional então quinta-feira às 18 horas com as meninas e mais a Helena que vai ser quem vai dar a parte de Simples Nacional na nossa imersão vai ter uma live com ela na quinta-feira às 18 e na sexta-feira estaremos juntas de novo às 13 horas nosso episódio especial da nossa livecast que vira episódio de podcast especial também sobre esse tema da recuperação tá bom? meninas obrigada desculpem aí os transtornos tecnológicos pessoal nos perdoem pelos transtornos tecnológicos Amanda por favor salva essa live aqui no Instagram porque eu acho que fica acaba que ficou depois a gente vai ter que ver qual áudio que ficou melhor mas deixa salva aí e estaremos juntas aí nos próximos dias tá bom? meninas obrigada boa noite pra todos gente boa noite até nosso próximo noite obrigada beijo tchau tchau tchau